Gente, voltei. O vídeo parou. Enfim, eu só aproveitei e voltei e gravei outro vídeo. Tá pum pum pá. E é assim, ontem eu falei pra vocês que eu ia gravar. Eu queria prender meu cabelo, mas eu não tenho nada pra prender meu cabelo. Ó, tá vendo? Mas não tem nada, 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 nada. Nem uma xuxinha, nem nada. Esse aqui no cabelo, no brinco, foi prendendo meu cabelo. É horrível. Vou procurar com vocês. Eu vou perguntar pra Georgia se ela quer fazer batatinha comigo. A gente vai cortar batatinha. Ela tá sozinha lá em cima. Eu quero que ela brinca no café com sozinho. Deixa eu pegar vocês aqui. Eu quero alguma coisa pra dormir, meu Deus. Ai, ai, ai. Filha! Vem fazer batatinha com a mamãe. Ai, achei. Não sei se esse aqui vai dar muito certo, porque ele tá todo quebrado. Eu vou tentar. Baby, vem cortar batatinha com a mamãe. Vamos fazer papazinho de batatinha. Georgia vai cortar com a mamãe. Corre, corre, princesa. Vem, vem cortar batatinha e fazer batatinha. É assim que eu falo com a gente. Vem, meu amorzinho. Vem. Você não quer? O Enzo vai fazer papá com a mamãe. Vem também. Então vem, filha. Vem com o Enzo. Vem fazer papá. Vem, Enzo. Fazer papá com a mamãe. Vou deixar a mamãe, ela vem. Já já vai ficar aqui embaixo. Vou pegar o descascador. Guardar isso aqui. Espera. Já grava, vem. Vocês vão ver. Ai, gente. Deixa eu levantar aqui, meu negócio. Deixa eu pegar esse aqui. Esse descascador. E... Essa faca pra mim. Vou pegar uma faca amarela. Vou pegar essa aqui dela. Ela tem uma serrinha. Mas eu acho que não corta com facilidade, não. E é isso. Ai, gente. Vou deixar vocês. Eu vou pegar uma tábua. Assim. Filha, vem cá fazer tatatinha, nenê. Eu tô esperando ela vir, porque eu queria que ela viesse aqui pro meu lugar pra ela fazer. Enzo, vem cortar a batatinha mamãe, filho. Vou ver se ela vem. Ó, e eu vou fazendo assim. Ó, ela já tá vindo. Eu faço assim. Eu uso esse descascador e ele é muito fácil, gente. Vem, neném. Vem. Eu vou empurrando pra cá, que depois eu jogo tudo. Vem, meu amor, pega a sua escadinha aqui no banheiro, vem. Ó. Depois que a gente... Na verdade, depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu nunca mais casquei nada com faca. Porque isso aqui é muito prático. Você vai fazendo assim, ó. Todo mundo que mora aqui já deve saber disso. Mas, nossa, isso aqui... E na verdade, ele também deve ter agora. Mas isso aqui muda a vida, gente. Isso aqui é muito bom. E aí, o que eu faço agora? Oi, meu amor. Mamãe, chegou. Você chegou? Que legal, filha. É a sua escada. Acho que eu tomei e ficou bem ruim. Mamãe. Oi, meu amor. 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 Você vai me ajudar? Sim. Peraí, esse não. Usa essa aqui, ó. É o seu. Oi, mãe. Ó, usando essa aqui, ó. Tchau. Oi. Mãe. Você tá cortando com a mamãe, né, meu amor? Você gosta de ajudar a mamãe? Sim. Eu gosto de... Crescer, mãe. Que legal, né, filha? Ai! Eu machucou o meu dedo, mãe. Ai, meu Deus. Machucou o dedo dela. Be careful, baby. Machucou não, tá, gente? Só. Ó, e aí eu já vou descascar com as outras. Acho que só duas. Já dá. Pra gente fazer nossa tatatinha. Mãe. Eu vou tentar fazer na airfryer hoje, tá, gente? Mãe. Tá tatinha, mãe. São as tatatinhas, né, meu amor? Mãe, eu te calmo, mãe. Você conseguiu cortar, meu amor? Great job, Georgia. Mãe, eu te calmo. Toma. Vou te calmo. Au, au. A mamãe não faz isso, mamãe. Consegue? Mãe, eu te calmo, meu amor. Thank you so much. De nada, mãe. Mãe, você tá te calmo, mãe. É verdade. O que eu faço? Cuidado. Mãe, eu te calmo. Batatinhas, mãe. Tá cortando batatinhas, né, meu amor? Mãe, tem mais um. Tem mais, mãe. Cuidado, meu amor. Não pode pôr o dedo aqui. Mãe, cadê? Nossa, a faca aqui corta, filha. Mãe, é uma faca. É, você não pode pôr o dedinho embaixo da faca. Não, eu não faca, mãe. Ai, eu nem... Ô, meu Deus do céu. O que eu ia falar? Ai, não, eu sei. Eu acabei falando. Ai, eu nem. Eu nem sei o que eu ia falar. Olha o dedinho aqui. Fala, não pode pôr o dedinho, mãe, Zu. Não pode pôr o dedinho, não, Enzo. Não pôr o dedinho, não, mãe. Não vou colocar o dedinho, filho. Mãe, eu vou te cacar. Você tá cortando? Sim. Tá bom. Então, te canta as patitinhas, mãe. Tá bom, meu amor. Mãe, te canta as patitinhas. Tá bom, neném. Pronto. Uh-oh. Uh-oh. A patitinha. Tem que ser o Nath, neném? Mãe, mãe. Então, a foto tem a faca lá no meu. Agora eu vou pegar e eu vou mostrar pra vocês. Dê mais, mãe. Não precisa, meu amor. Mãe, não tem. Mãe. A gente tem que não te cacar, mãe. A gente tem que não te cacar, mãe. Ó, aí eu pego esse negócio aqui que eu vou levar no air fryer. Mãe. E aí eu coloco todas as patitinhas aqui, ó. Ajuda a mamãe, filha. Tá bom. Mãe, tem mais. Tem mais, mãe. Mãe, tem patitinhas. Um. 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 Sext. Um. 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 Great job, neném. Parabéns. Ah, e aí aqui, ó. Deixa eu já mostrar pra vocês. Como é. Aqui. Você pode... Eu não esqueci. E fecha. E aí ela vai girando, tá vendo? Então ela não fica, amor. Eu vou te tirar. Mãe, cada vez. A gente vai colocar lá, meu amor. Você pode segurar e levar pra mamãe? Cuidado, tá bom? Não entendo. Vem. Vem, filha. Vem. Vem. Corre, corre, Georgia. Eu vou tirar. Acabar a formiga do chê. Ele com o peixe. Vem. Conseguiu, vem? Mãe, conseguiu. Great job, neném. Mãe, me liguei. Pronto. Mãe, chama. Aí agora a gente vai colocar aqui. A air fryer, ela normalmente fica bem suja, tá, gente? Porque, ó. Porque eu uso ela todos os dias. Enfim, fica aqui. Mãe, a gente vai encaixar. Sério. Great job. Mãe, a gente vai encaixar. Vou colocar 20 minutos. Start. Aí aparece aqui pra mamãe, ó. Dá o dedinho. Pronto. E aí agora vai começar a girar, tá vendo, irmã? Gira a estrela. Ela gira e faz. Aí eu vou deixar 20 minutos ali. E é isso, meus amores. Vou arrumar essa baguncinha aqui agora e vou pra sala. Espero que tenham gostado. Beijo. Até mais. Tchau.